Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Toma de volta com Crash Bandicoot 1 e vamos lá fazer o 100% da primeira fase, tá galera? É o Sunnit Beach. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. Vocês ainda não se inscritos, se inscrevam. Bora lá! Vamos 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 lá! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!